Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Aniela e eu estou aqui para o primeiro vídeo desse diário de bariátrica, porque eu tô assistindo muito conteúdo sobre bariátrica e eu gostaria de compartilhar também a minha experiência. Eu tenho 28 anos, eu moro no interior de Goiás e o meu IMC atual é 46. Eu vim contar para vocês nesse primeiro vídeo sobre a minha decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Eu, como eu mencionei, eu tenho 28 anos e eu sempre fui gordinha. Eu nunca fui uma criança magra, não era obesa também, mas nunca fui magra e sempre tive dificuldade de emagrecer. Mas depois da minha primeira gestação, que foi aos 17 anos, eu engordei muito e nunca consegui perder o peso que eu ganhei durante a gestação. E aí eu cheguei na obesidade. E conforme o tempo foi passando, foi aumentando. E aí veio a segunda gestação, a terceira gestação e hoje eu sou mamãe de três, sou operada, não tenho jeito mais de ter filho. Eu decidi por operar e depois dos três partos, eu continuei muito obesa e o meu peso só aumentou nos últimos tempos e a dificuldade de emagrecer está cada vez maior. E falar, Aniela, por que que cirurgia bariátrica, por que que você não escolhe um caminho menos agressivo? Porque muita gente pergunta, né? Ah, mas você consegue. É complicado. Eu acho que toda pessoa pessoa que opta por fazer uma cirurgia bariátrica é porque ela já chegou num nível de decepção e de frustração muito grande, né? Eu já tentei tudo que eu poderia tentar, já fiz tudo que eu poderia fazer e frustrei todas as minhas tentativas e decidi por fazer a cirurgia porque nem o meu psicológico e nem o meu físico estão aguentando mais. Eu tenho um metro e cinquenta e dois de altura e eu estou pesando 108 quilos atualmente e tá insuportável eu carregar o meu próprio peso. Eu comecei a sentir dores nas pernas, no quadril, nos joelhos, a não conseguir me locomover mais de um jeito satisfatório. Eu tô muito lenta, eu me machuco com facilidade, eu não consigo mais acompanhar as outras pessoas, o ritmo das outras pessoas, eu não trabalho de uma forma satisfatória, o meu trabalho tá sendo prejudicado também, a minha casa tá sendo prejudicada, os meus filhos, eu não consigo fazer tudo que eu queria fazer pros meus filhos. Eu, quanto à estética, eu tô completamente infeliz, insatisfeita. Eu não consigo achar roupa, calçado que caibam em mim, que eu fique, me sinta bem. E tudo isso, mas principalmente a questão de saúde, me preocupa muito e esse ano me preocupou mais ainda. Nós estamos em 2020 e estamos passando, enfrentando o coronavírus e isso me preocupa muito também. E eu decidi fazer a minha cirurgia bariátrica. Falar, mas é tão agressivo? Sim, é muito agressivo. É muito caro, é muito difícil, traz muita ansiedade porque é um processo longo, mas eu preciso passar por esse processo. Eu decidi, fiz o acompanhamento psicológico, fiz o acompanhamento com endocrinologista, com cardiologista, com nutricionista, com fisioterapeuta, com apneumologista e foi muito bem, eu fui muito bem acompanhada e chegou a conclusão que sim, eu posso passar por esse tratamento, eu posso passar por esse tratamento, eu estou pronta e eu preciso. O meu corpo já está começando a sentir muito com a obesidade. Então, eu decidi fazer essa cirurgia um ano atrás. Eu resolvi em 2019 que eu queria fazer. Só que ao mesmo tempo que eu decidi que eu queria fazer, eu ficava naquela... Eu quero, mas não quero. Eu preciso, mas eu não quero. E é caro, é difícil. Meu plano de saúde ainda não cobria, ainda estava em carência. Mas já tinha aquela vontadezinha. E esse ano, eu comecei o ano de 2020 com a meta muito grande, focada em emagrecer. Eu falei, eu não quero engordar mais, eu não posso engordar mais. E eu preciso emagrecer, então eu vou lutar para emagrecer. E a partir do mês de janeiro, eu comecei uma reeducação alimentar. E fiz focada mesmo a reeducação alimentar. E o meu serviço é um serviço muito pesado. E eu estava trabalhando praticamente 12 horas seguidas. Então, eu não conseguia fazer outro tipo de exercício físico. Eu ficava só no meu serviço. E como é um serviço pesado, eu gastava muita caloria, muito mais caloria do que eu estava ingerindo. Eu pensei que ia conseguir. Mas, infelizmente, o meu organismo não reagiu. E eu não consegui emagrecer. Em dois meses, eu emagreci um quilo. E para mim, foi a maior frustração que eu já tive até hoje. Eu fiquei muito frustrada. Porque eu queria muito ver resultado. E eu sabia que eu não estava me passando a perna. Eu sabia que eu não estava comendo o que não devia. Eu não estava quebrando a minha reeducação alimentar. Eu estava fazendo tudo com muita cautela, com muita tranquilidade. Reeducando mesmo. Alimentando bem, saudável. E, infelizmente, eu não consegui emagrecer. Então, isso para mim me frustrou demais. E logo veio a pandemia. E depois da pandemia, nossa. Como é difícil ficar dentro de casa. Se olhar o tempo todo e saber que você está infeliz, insatisfeita. Está sofrendo. Está sentindo dor e medo. Como é difícil sentir medo. Por uma coisa que você pode mudar, mas não está conseguindo, sabe? E eu falei, não. Eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu tenho um plano de saúde. O meu plano de saúde cobre a cirurgia. Mas é uma cirurgia que gasta muito dinheiro. Principalmente porque eu moro longe da capital. Eu preciso ir até Goiânia para fazer as minhas consultas. Os exames. E para tratar sobre a cirurgia. E são 200 quilômetros. Eu não tenho um carro que possa viajar. O nosso carro é muito antigo. E não convém pôr ele na estrada. E eu sou muito medrosa de andar sozinha em Goiânia. Porque eu fui criada no interior. Eu moro no interior desde criança. Então, para mim, é muito difícil chegar lá. E eu sou muito medrosa de assalto. Essas coisas. Então, fica caro. Cada viagem que vai fazer, a gente gasta dos 300, 300 e pouco reais. Sem as despesas de hospital mesmo. Que eu preciso pagar as guias para consultar com o médico. Eu preciso pagar as guias de exame. Teve uma médica que é a pneumologista. Eu não consegui pelo plano de saúde. E a consulta é muito cara. Os exames muito caros. Então, tudo isso gera custo. Mas eu coloquei no meu coração o que eu ia fazer. E em agosto eu recebi o PASEP. Que é um benefício que o funcionário público recebe. Que é semelhante ao PIS. Que o funcionário de empresas privadas recebe também. E esse PASEP, ele foi o pontapé inicial. Eu peguei um salário de PASEP. E eu consegui fazer a primeira consulta. A primeira viagem. Os primeiros exames. As próximas consultas pelo IPASGO. Que é o meu plano de saúde. Então, foi assim. Foi o pontapé mesmo. E no dia que eu peguei o PASEP. Eu peguei ele dia 30 de agosto. E eu cheguei na casa da minha mãe. Tinha acabado de sair do banco. E falei, eu vou ligar em Goiânia. Para marcar a minha consulta com o cirurgião. E minha mãe ainda estava meio receosa. Porque ela não queria que eu fizesse. Mas ela falou, ah, então liga. Peguei o telefone dela. E liguei no hospital. E para minha surpresa. Eles marcaram a consulta para o dia 2 de setembro. E que era 3 dias depois, né? E eu fiquei assim, assustadíssima. Eu fiquei sem saber o que eu fazia. Fiquei muito assustada. Falei, meu Deus, eu vou mesmo. Mas eu resolvi. E a partir do próximo vídeo. Eu vou contar para vocês como começou esse processo. Com o meu cirurgião. Com o que ele pediu. O que ele me orientou. Se eu vou fazer a bariátrica. Quando eu vou fazer a bariátrica. A partir dos próximos vídeos. Eu vou contar para vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês assistam. Curtam. Se inscrevam no canal. E me ajude a ter ânimo. Para continuar nesse tratamento. E eu vou contando para vocês. E se esse for o seu objetivo. Como é o meu. Operar. Fazer a cirurgia bariátrica. Eu espero que dê tudo certo para você. E que Deus te abençoe muito no seu processo. E que você consiga alcançar o seu objetivo. E o mesmo para mim. Eu espero de todo o coração. Que daqui uns. Alguns vídeos para frente. Eu possa vir contar para vocês. Como está sendo o meu pós cirúrgico. Né. Eu creio que vai acontecer sim. Se Deus quiser. Gente. Muito obrigada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.